A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém, Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, vou fazer-vos uma só pergunta, se me respondertes eu vos direi com que autoridade faz isso? O batismo de João vinha do céu e dos homens? Respondei-me, eles discutiam entre si, se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus disse, pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. É que a autoridade vinha de dentro. A autoridade não é você assumir um cargo. A autoridade é você trazer dentro de si a força da sua palavra e das suas ações. E Jesus tem isso por si mesmo, porque ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Celebramos estes dias a trindade. Nosso Senhor faz com autoridade própria. E as suas observações fazem com que os interlocutores fiquem até confusos, porque as perguntas que apresentam a Jesus não eram honestas. Não eram perguntas de quem quer saber, mas de quem duvida. Este é o grande problema. Que nós busquemos a autoridade verdadeira, aquela que é de Deus e Jesus é Deus. Palavras de vida eterna.